Mestre Amigo, equipe espiritual dessa atividade, equipe de trabalhadores encarnados que laboram nesta atividade, que o amor, a paz e a harmonia envolvam a todos, que as energias curativas do corpo e da alma presentes aqui no salão envolvam também os nossos familiares, que as energias amorosas, que as energias de paz nos deixem disponíveis para as reflexões desta tarde e intuam a nossa querida palestrante Márcia Matos para as reflexões desta tarde. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos nesta tarde de sexta-feira com a nossa palestrante Márcia Matos, que hoje vai nos trazer o tema Felicidade e Espiritualidade. Eu deixo vocês com Márcia para as reflexões desta tarde. Boa tarde a todos e boa tarde também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Se a gente pensar em quantos motivos, por quantos motivos as pessoas podem ser felizes ou não ser felizes, a gente vai perder muito tempo, né? Se a gente perguntar por que uma pessoa é feliz, também vai ser uma variedade de respostas, né? Alguns são felizes porque, por exemplo, tem filhos, né? Tem pessoas que ficam muito felizes com o fato de ser pais. Outros são felizes porque têm sucesso profissional. É um desejo, é um ideal que é realizado e que a pessoa se sente feliz de ter. Outros porque têm uma boa situação financeira, porque têm bens, porque têm casas. E outros ainda, se a gente, por exemplo, for procurar uma pessoa que tenha muita dificuldade financeira ou que esteja passando fome, um prato de comida será motivo de felicidade. E aqueles que têm mais, provavelmente, outras coisas os farão felizes. A verdade é que pensando todos esses objetos de felicidade, a gente imagina que ela está ligada ao ter, né? Ter algo. E não ter, por oposição, seria a infelicidade. Não ter ou perder seria a infelicidade. Porque nós estamos sempre sendo impulsionados pelo nosso desejo. E nosso desejo é de ter alguma coisa, algo. E não só material, muitas vezes também é o desejo espiritual, de evolução, de ser uma pessoa melhor. Mas sempre tendo algo. O não ter seria ser infeliz. E dona Joana de Ângeles, ela diz que a felicidade é algo que está na intimidade do indivíduo. E é verdade. É um sentimento, uma emoção, na maioria das vezes. Porque o sentimento já seria uma emoção elaborada. Mais elaborada. Mas sentimento ou emoção, uma dessas duas coisas, nós podemos dizer que é a felicidade. A gente se sente feliz. A gente se percebe feliz. Então é um sentimento. É algo que acontece internamente. Mas na maioria das vezes, no nosso planeta de provas e expiações e no nosso momento evolutivo, nós temos esse sentimento interno despertado por algo externo. Na imensa maioria das vezes. Não é internamente ainda, não é o movimento interno que desperta a minha felicidade. Na maioria das vezes, é algo externo. É algo que a gente espera que aconteça. Que a gente trabalha para que aconteça. É, na verdade, o nosso desejo. Ao longo da nossa história de humanidade, das nossas experiências reencarnatórias, a gente observa também que esse desejo nosso, de um modo geral, que nos traz felicidade, ele vai se modificando de acordo com as nossas experiências. Quanto mais evoluímos, mais esse desejo vai, de alguma forma, se sutilizando. Se lá no início do nosso processo evolutivo, todo o nosso desejo se resumia à comida, dormida, poder dormir, poder beber e poder procriar. E aí o sujeito se considerava feliz. Era o básico, e esse básico satisfazia, como ensinam os espíritos. Eles eram felizes, sim. Porque apenas o desejo deles ia apenas até a conquista dessas coisas. Na medida em que nós vamos evoluindo, esse desejo, a escolha do objeto de desejo, vai ficando cada vez mais complexa e diferenciada. Então comida não se torna mais a fonte de nossa felicidade. E o objeto da comida, ele vai também se transformando. Então eu posso sentir fome, não apenas de comida, mas de afeto. Eu posso sentir fome de amizades. Eu posso sentir fome de conhecimento. Então o objeto inicial, que era automaticamente materializado, e apenas isso, que era comida, era comer e alimentar e nutrir o corpo, ele vai ganhando formas diferentes. Porque nós vamos acrescentando a esse objeto necessidades outras, cada vez menos materializadas. Então na minha fome, já não é, como diz a música, só de comida e só de bebida. A minha fome começa a ficar também algo mais complexo. Então eu preciso de mais coisas. Não é só procriar. É ter um companheiro, é ter uma companheira. Alguém com quem dividir meus sonhos. Alguém com quem dividir minhas dificuldades. Uma parceria. Não é só ter um filho e jogar ele no mundo. Mas acompanhar esse filho. Ser solidário com ele. Estabelecer uma intimidade. Então as coisas vão mudando na medida em que nós também vamos evoluindo. E os espíritos explicam que no início do processo evolutivo, nós só temos interesses materiais. Nós só queremos mesmo o básico. Que é a comida, a bebida e o sexo. Mais adiante a gente começa com interesses semimateriais. Então as coisas já não ficam mais apenas no material. E quando somos evoluídos, como já alcançamos um estágio avançado da evolução, a gente só se interessa em atender as necessidades morais, que são as necessidades espirituais. Nosso próprio desejo ao longo de uma mesma encarnação, também vai se alterando e vai se modificando. Porque todos nós mudamos. Nós não nascemos e morremos do mesmo jeito. Nós mudamos. Nós vamos aprendendo com a experiência, aprendendo com as pessoas, aprendendo com os sentimentos. Nós vamos aprendendo com a religiosidade, com as dificuldades da vida. E isso vai transformando a nós mesmos e automaticamente o nosso desejo e a nossa felicidade. O que nós vamos considerar como felicidade. Essa transformação acontece também a nível coletivo. Porque muitos de nossos desejos que apontam para a nossa felicidade, que nós acreditamos que vão trazer a nossa felicidade, estão, na verdade, extremamente contaminados com o coletivo, com a cultura. Às vezes, nós somos criados de tal forma e nos permitimos continuar dessa forma que chegamos a nem saber realmente qual é o nosso desejo de felicidade. O que é realmente que me faria feliz? Porque eu já chego ao mundo e termino endossando no mundo os desejos coletivos de sucesso, de posse, de aceitação. É preciso ser aceito no grupo. Então, talvez o meu desejo esteja voltado para ser aceito no grupo. E aí, eu não sei exatamente o que é que eu desejo, mas sei que desejo ser aceito. Então, eu enverado pelo caminho que vai me permitir uma certa aceitação. quero ser reconhecido, mas o que é que é reconhecido na nossa cidade, na nossa cultura? Aí, eu vou seguir o que a minha cultura diz sobre o que é aceitável, sobre o que é louvável. E aí, eu vou fazer este caminho. Muitas vezes, bem distante do meu real desejo. Mas, de qualquer jeito, é um desejo. E, de qualquer jeito, é externo. E outra questão com relação a essa felicidade, que a gente observa, em que, estando ela voltada para o externo, e voltada para o que é material, ela é transitória. E por isso, os espíritos nos dizem, a felicidade não é deste mundo. Deste mundo, como nossa Terra é atualmente um planeta de provas e expiações. ou seja, habitado por espíritos ainda imperfeitos. Então, a felicidade não seria deste mundo. Por quê? Será que é uma notícia triste? É porque a nossa felicidade está projetada em coisas provisórias. Tudo pode se acabar. Nada na vida material é eterno. Tudo é provisório. E, quando a gente fala na vida material, a gente fala não apenas a matéria, comprar uma casa, mas a experiência com a matéria. Por exemplo, ter um filho é maravilhoso. Fantástico. Todo mundo fica emocionado. Raros são os que não sentem essa experiência como uma coisa grandiosa. Mas um dia acaba. um dia o filho cresce, vai cuidar da sua vida, que é o que ele tem que fazer de fato. Às vezes, o filho nasceu, mas não está nem um pouco interessado nos nossos projetos para ele. Porque, para a nossa felicidade, a gente, às vezes, inclui a felicidade do outro. Então, a gente planeja a vida de nossos filhos como nós gostaríamos que fosse. Então, de repente, o filho não está nem aí para a profissão que nós achamos que ele deveria seguir. Às vezes, ele não valoriza tudo o que a gente comprou, o que a gente conquistou, as casas que a gente tem, tudo o que a gente tem assim, que a gente considera excelente, ele não dá valor. Porque ele já nasce com o seu próprio projeto. E nós somos, maternidade e paternidade, são provisórios. A gente imagina que são definitivos, mas tem prazo de garantia. ou, desculpe, prazo de validade. A gente é mãe e pai, enquanto o espírito que nós temos como nossos filhos ainda não amadureceram. Logo que eles amadurecem, eles são donos da vida dele e nós seremos amigos, amores dos nossos amores, mas pai e mãe é papel, não é definitivo, passa. o que permanece é o amor, não o papel. Mas nós nos apegamos ao papel. E aí, como a gente gosta tanto de ser mãe, de ser pai, a gente não quer que acabe nunca. Queremos continuar infinitamente nesse papel, mas o papel acaba. E aí vem o sofrimento. Não sou mais mãe, sou o quê? Muitos correm imediatamente pra serem a voz. é a esperança que resta, recomeçar novamente. E aí nos fixamos num papel. E nós somos muito mais do que um papel. Somos profissionais, somos, mas também passa. Um dia a gente tem que se aposentar. Ou a gente se aposenta, ou aposenta a gente. A gente é a que precisa sair a força mesmo do trabalho, porque acabou o papel. Então quando a gente pensa que não são apenas coisas materiais, mas a própria relação com a matéria, que é provisória, a forma é provisória. O meu amor pelo meu filho não passa, mas a forma de expressar esse amor como pai ou como mãe passa. Isso sem falar que em sendo espíritos imortais, ao desencarnarmos, do outro lado, nós podemos ver esses filhos que nós tivemos aqui como pessoas que tiveram outros papéis em nossa vida. Em outra encarnação foi meu irmão, minha tia, meu marido, minha esposa. Variadas coisas, porque experimentamos todas elas. Foi homem, foi mulher. Essas coisas são provisórias. Se nós colocamos a nossa felicidade baseada nessas coisas, a felicidade não vai durar. por isso os espíritos dizem que não é deste mundo, porque ele é do mundo espiritual, a felicidade. A felicidade que não termina nunca, mas essa felicidade que nós experimentamos aqui, ela acontece e é real, mas é provisória. Ela começa, termina, começa uma nova, termina, e a gente está sempre passando por diferentes experiências. A saúde do corpo, muita gente diz, saúde é motivo para a felicidade, e é. Mas a felicidade terrena, porque um dia a gente vai desencarnar. Não tem como ficar eternamente com esse corpo. Um dia a gente vai adoecer. Um dia a gente vai perder alguém que a gente ama, porque nada é definitivo no mundo das formas, no mundo da matéria. Então, se empenhamos a nossa vida em coisas transitórias, teremos mais infelicidades do que felicidades. E quando a gente se apega muito, as coisas ficam ainda piores, porque ficam mais difíceis de lidar. É os pais que não desistem de continuar sendo pais, é gente que não sabe se erguer novamente depois que perde um emprego, que perde um status, é gente que às vezes o companheiro que pareceu o grande amor da vida vai-se embora e a pessoa não consegue retomar a própria vida porque a felicidade dela foi depositada no companheiro. E olhe que responsabilidade, que se já é difícil a gente dar conta da nossa felicidade, imagine da felicidade dos outros. É mais complicado ainda. Então, é passageiro. E sendo passageiro, o nome já diz vai passar um dia, vai mudar. Agora, o amor que a gente sente, não, porque o amor é eterno, ele não é material. Então, o amor permanece, mas a forma com que esse amor se expressa muda. É como também às vezes acontece, a pessoa se apaixona por alguém e esse alguém corresponde ao amor, mas não da forma que o sujeito desejaria. aí a gente se sente infeliz. Ama também, mas a gente precisa que atenda à forma que nós imaginamos, que nós desejamos. Nossas questões e exigências pessoais. Mas muda também. Então, a gente precisa estar sempre atento quando se imagina feliz, sabendo que esse tipo de felicidade, que é construída diante das experiências na matéria e que são importantes porque também nos levam para frente, nos fazem lutar, buscar, desenvolver inteligência, desenvolver afetividade. Então, ajuda no nosso progresso espiritual, mas não podemos nos apegar a elas porque elas são transitórias. Elas não se referem a uma felicidade perene, aquela que nada atrapalha. Essa felicidade é de outro mundo, como dizem os espíritos, não é desse mundo. é de outro mundo. Mas nós podemos acessá-la também. Não quer dizer que porque seja de outro mundo não esteja disponível para nós. Acreditamos que não está disponível porque não percebemos o que há de mais importante na nossa existência, que é a consciência de que somos espíritos imortais. Por isso, a espiritualidade pode ser a resposta e é, na verdade, a resposta para nosso desejo de felicidade. Porque a espiritualidade vai virar tudo ao avesso, vai modificar tudo, porque ela vai apontar para um outro lado. Emano, no livro Nosso Lar, ele faz a introduçãozinha e no final ele diz assim, no nosso campo doutrinário, precisamos muito, é verdade, de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Quando ele fala isso, a gente já percebe que a espiritualidade não é a religião, não são as nossas práticas religiosas. A espiritualidade é a vivência no nosso cotidiano da nossa condição de espírito imortal. Então, não basta dizer eu sou um espírito imortal, eu preciso ser um espírito imortal, ser no concreto, ser na realidade. isso é espiritualidade, viver como espírito e não apenas como uma personalidade transitória, porque a personalidade transitória tem que se adaptar ao mundo, vai acatar vários desejos do mundo e vai se interessar por questões provisórias, natural para ela porque ela também passa. Eu hoje sou Márcia, a nação passada pode ter sido João, André, e tantos outros nomes por aí. Posso ter sido Rainha, posso ter sido Mendiga, a gente passa por todas as experiências, mas são provisórias. A única coisa definitiva é que eu sou um espírito imortal. Então, de alguma forma vai passar. Mas quando eu me percebo e ajo como espírito, até os motivos, até os desejos, os desejos meus serão modificados. serão alterados. E principalmente a minha perspectiva de vida e consequentemente a minha percepção do que é felicidade. Se eu sou um espírito imortal, eu sei que essa vida é provisória. Sei que as experiências dessa vida foram criadas por mim. não foi ninguém. Fui eu, nas minhas ações e na minha vontade de progredir, que é estabelecer as experiências que hoje acontecem na minha vida aqui no planeta. As doenças, as tendências, a pobreza ou a riqueza, o companheiro maravilhoso ou a solidão, os filhos problemáticos, os filhos felizes. Tudo isso foi organizado por mim mesma. Porque o espírito vai escolhendo as experiências pelas quais ele precisa passar. E ele tem que passar por várias experiências para que ele aprenda. Senão, ele não vai saber o que é. Ele precisa passar por essas experiências. Então, sabendo que tudo que está acontecendo na minha vida de um modo geral, claro que eu interfiro, eu modifico, eu altero, na medida que eu evoluo, eu corrijo. Mas, de um modo geral, é uma experiência que eu necessito. É algo que vai atender a uma necessidade íntima minha de espírito que visa um aprendizado, que visa a evolução do meu espírito. Não é aleatória, não aconteceu por acaso. não está aí por um descuido. Ela está aí porque é um processo de aprendizado. E eu, como espírito, atraio ou escolho essas experiências que, para mim, são necessárias. Então, se eu, como espírito, escolhi essas experiências, eu preciso delas. Eu preciso de cada uma delas. E mais importante não será a experiência. mais importante será quem vive a experiência e quem observa a experiência, que é o espírito. Sou eu, o espírito, que olho a minha experiência e vejo o que eu preciso acrescentar, tirar, modificar e aprendo com ela. Então, é uma visão completamente diferente. Se hoje eu estou doente e passo por uma doença grave, estou profundamente infeliz por causa dessa doença, mas dentro da perspectiva do meu espírito, as coisas não são assim. Ele pode estar percebendo e ter construído essa experiência e sabendo que está ali, na verdade, se libertando. Porque no mundo espiritual, muitas vezes, ele está sofrendo. Quando ele encarnou, ele precisava de determinadas experiências que nós traduzimos como infelicidade e essas experiências, ele sabia que ia, na verdade, liberar a consciência dele de uma série de coisas. Ou ia ensinar a ele a ser menos volúvel, a ser menos fútil, a se dedicar mais à sua alma, seja lá o que for a experiência. Então, a visão é completamente diferente. Se eu estou aqui sofrendo uma doença, eu posso estar me lamentando, mas ao desencarnar, quando tiver a visão geral de tudo que me aconteceu, eu vou achar que foi uma bênção divina e foi um grande sucesso aquela experiência, porque a perspectiva do espírito é a perspectiva real. A matéria não criou o espírito, o espírito antecede a matéria, o espiritual é anterior. Por isso, os espíritos dizem, se o mundo concreto aqui acabar, não muda nada porque os espíritos continuam vivendo, porque o espírito é a realidade. A experiência material é uma projeção desse espírito para se trabalhar, se conscientizar e se aperfeiçoar. E nós terminamos vendo como se fosse o contrário, como se a vida material fosse a única realidade, como se ter ou não ter coisas tivesse muita importância, tem importância como aprendizado, mas quando a gente se apega a elas, elas já deixam de ser uma experiência positiva e se torna um perigo para o nosso espírito, porque a gente começa a acreditar que é só isso, uma personalidade transitória, que nós só temos o nosso corpo, só temos a realidade concreta, só somos o que temos de posse, só somos o que temos como profissão e nós somos muito mais do que tudo isso. Então, a espiritualidade vai dar essa possibilidade do indivíduo ver as coisas do ponto de vista da realidade, do ponto de vista do seu real desejo, porque toda essa experiência na Terra tem como objetivo único a nossa felicidade, como espíritos eternos, espíritos imortais, eterno é Deus, desculpe, como espíritos imortais. o nosso objetivo é a perfeição, na perfeição se é feliz o tempo inteiro, porque a perfeição é do espírito, a perfeição está no espírito, não há nada que amacule, mas se temos no mundo encarnado essa condição de ter a percepção espiritual da existência, a gente também tem muito mais chance de ser felizes e muito menor a possibilidade de ser infeliz, porque tudo é o olhar que se debruça sobre as coisas, né? Gente, há que qualquer coisa sofre, outros a gente imagina que está sofrendo e a pessoa está ali, tranquila, feliz, consegue descobrir alegrias internas, consegue estar nas coisas com a realidade delas e não com sonhos e quimeras. Tem um livro espírita, uma psicografia só de historinhas e ele tem uma história engraçada porque a mulher chega no centro espírita em lágrimas, desesperada, angustiada, infeliz e quando ela vai ser atendida pelo diretor da casa, ela vai chorando, explicando a ele que está super infeliz, aconteceu uma coisa horrível na vida dela, ela perdeu o anel caríssimo, muitíssimo caro, que ela havia ganho da avó que passou para a mãe que já estava na mão dela e ela estava arrasada porque tinha perdido esse anel tão importante, símbolo da família, etc e tal. E ele fica penalizado, abraça ela e chora também com ela porque ela está triste, ela está infeliz. Quando ela se desabafa, que melhora um pouquinho, ela se afasta e descobre que o homem que a estava abraçando não tinha dedos e estava ali apontando para ela possibilidades de consolo e de felicidade enquanto ela estava sofrendo por causa de um anel. Parece estranha essa história para a gente, mas se a gente observar a nossa vida e nosso cotidiano não é muito diferente. Às vezes a gente acorda feliz num estado de espírito elevado porque durante o sono estivemos em lugares bons que falamos com espíritos que nos orientaram porque vimos pessoas que nós amamos e que morreu para o corpo físico, para a carne, mas na verdade encontram-se conosco durante o sono e aí a gente acorda todo movido para o feliz, para o bom e aí chega adiante uma pessoa faz alguma coisa, o trânsito está engarrafado, o rapaz que trabalha na portaria não me tratou como devia e daqui a pouco acabou, a nossa felicidade. Aí nós já estamos infelizes, brigando, reclamando porque nós mesmos ainda somos capazes de fazer com que a nossa felicidade seja mais transitória do que ela é na verdade. Esses estados de emoções fazem com que elas sejam mais transitórias até do que as coisas materiais. Podem ser, porque essas têm um tempo para acabar, mas as coisas emocionais elas têm oscilações que podem acabar rapidamente. Então a gente termina se deixando vencer por algo que aconteceu e que também é transitório. Quando eu era pequena minha avó sempre dizia a gente, minha filha, se não há bem que sempre dure, também não há mal que nunca se acabe. Tem isso? se o bem não dura, com certeza o mal também não vai durar, porque também é transitório. É uma dualidade, bem e mal. São formas de ver as coisas, né? Embora o mal exista de fato. Mas, todas essas coisas são experimentadas pela única coisa real, que não é uma coisa, é o espírito. são experimentadas e produzidas pelo espírito. Então eu determinei o tempo que eu vou viver aqui na Terra. Não foi a fatalidade, não foi a bala perdida, não foi o avião que caiu, não foi a doença, a dengue, nada disso. Eu, como espírito imortal, planejei a minha reencarnação e planejando eu cheguei à conclusão de que eu precisava X tempo de vida. porque o espírito não liga para a morte, porque ele sabe que não existe. Quem liga para a morte é a personalidade transitória, porque ela, de fato, morre. E se hoje eu sou João, amanhã posso ser João. Se hoje eu sou mãe, amanhã depois meus filhos já grandes, já não sou mais mãe. Se hoje eu sou jornalista, profissional, atualizada, e amanhã eu sou só uma aposentada. Então a personalidade transitória tem medo, porque ela sabe que as coisas em que ela é construída acabam. Mas a personalidade eterna, o espírito, ele não tem medo, porque ele sabe muito bem que ele é imortal. Então a experiência da morte não preocupa, eu preciso de X tempo, está na hora, inclusive o espírito mesmo, ele se sente feliz em voltar para o natural dele, que não é a matéria, é o mundo espiritual. Os espíritos nos contam isso. tão logo passa o momento das implicações do desencarne, de sair do corpo físico, o espírito comemora, salvo se ele estiver bastante apegado à matéria, senão ele vai comemorar, voltar a ter e a viver de acordo com as suas condições reais, sem as limitações que a gente tem no corpo físico, sem se preocupar com doenças, sem se preocupar com locomoção, tantas outras coisas que a gente aqui tem que viver e suportar, mas fora do corpo não tem nada disso. Então nós, por incrível que pareça, comemoramos o dia do nosso desencarno, embora a personalidade transitória não comemore, mas nós terminamos nos identificando mais com essa personalidade transitória do que com a vida espiritual, do que com o espírito imortal que nós somos. Por isso, Allan Kardec dizia que o espiritismo tinha uma missão também que é combater o materialismo. Não é combater a matéria, que a matéria não precisa ser combatida, que a matéria não traz problema a ninguém. O materialismo é uma perspectiva e uma visão em que o material é a única realidade e ou é o mais importante. então eu sou capaz em apegada às experiências materiais achar que é mais importante eu seguir uma profissão que me dê dinheiro e no meu entendimento garantias do que eu seguir a minha vocação, aquele dom que Deus me deu e que me traz felicidade e realizar. Então eu vou escolher uma profissão porque vou precisar de dinheiro. O tempo passa, eu sigo essa profissão, acontece algum problema na economia, e de nada vai me valer o tempo que eu perdi naquela profissão para me garantir financeiramente que a única coisa que nos garante de fato é o divino e o espiritual. Não tem mais nada, o resto tudo a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Quanto tempo a gente vai conseguir manter aquilo ali porque é provisório. então se nós formos capazes de a cada dia vivermos as nossas experiências do ponto de vista de nossa realidade íntima de que somos espíritos então teremos muito mais chances de ser felizes aqui na Terra porque embora a felicidade não seja desse mundo material ela é do mundo espiritual e eu sou um espírito. então eu sendo um espírito eu posso usufruir dessa felicidade. Quando procuro nas relações o amor verdadeiro quando procuro nas pessoas as suas necessidades que eu posso ajudar quando eu procuro no amor do outro apenas recebê-lo sem exigências sem querer que seja na forma que eu quero quando eu procuro na minha relação com meu filho ser a pessoa que ajuda ele a se realizar como ele deseja não como eu desejo como ele precisa não como eu preciso. Quando eu vejo numa dificuldade com uma pessoa ou numa dificuldade financeira uma experiência que está testando a minha inteligência e que não está dizendo a mim como espírito imortal você é um fracassado ou você vai fracassar mas simplesmente você pode mudar essa situação porque você é um espírito você pode muito mais então transforme seu sofrimento descubra com a sua inteligência alguma forma de resolver essa questão é para isso que você está encarnado e a gente conhece histórias que deram em filmes inclusive de pais que trabalharam e batalharam e conseguiram terminar descobrindo uma solução um equilíbrio na saúde de seus filhos desenganados e puderam permitir que isso fosse estendido a outras e outras crianças porque eles se lembraram quem eram não ficaram acreditando que era apenas essa personalidade transitória então o convite para a felicidade é o convite para a espiritualidade é um convite para a gente olhar a vida o mundo os problemas os amores as alegrias como as experiências que alguém muito importante vive que é o espírito e que nessas experiências nós estamos aprendendo a chegar ao nosso verdadeiro destino que é Deus evoluímos passamos por várias experiências na carne para nos tornar o que somos na verdade filhos de um Deus que é um Deus de amor que é um Deus de paz que é um Deus de felicidade buscamos essa união em cada amor que nós vivemos seja de filho de esposo de pai de mãe estamos experimentando formas de conseguirmos manifestar o nosso amor essencial o nosso amor puro que é o nosso traço de filhos de Deus que é a nossa divindade dizemos somos deuses somos deuses e Jesus disse que somos mas agimos como deuses nós precisamos nos tornar o que somos precisamos nos tornar deuses então é preciso se perguntar no nosso cotidiano quando vamos tomar decisões como é que um espírito imortal deve agir nessa situação o que significa essa doença para um espírito imortal precisamos nos questionar para fazermos as escolhas que vai cada vez mais trabalhar os nossos desejos sutilizar os nossos desejos e permitir que a nossa felicidade seja uma felicidade sem mácula a felicidade possível no mundo material e a felicidade eterna na vida espiritual agora vocês vão ficar com o trabalho que se segue de cura eu agradeço a vocês e ao pessoal que nos assiste através da TV Harmonia um bom fim de semana Amém